Porra, velho! Abre aí, Gaúcho, tá marcado? Ô, Gê, cê pode crescer mais ação aqui, não, velho. É difícil, não faria, não. Pegou um pouco! Ai! Ah, esse joguinho aqui tem parado não. Grinado, esse joguinho aqui mesmo. Esse joguinho safado aí, grinado. Ô, Gringo! Você também? Vai! Esse joguinho sem vergonha. Ai, ai, ai! Vai! Passou com o seu soldado, velho. Passou com o seu soldado, velho. Tá bom, então. Eu meti a mão na bola, foi? Meteu, aí o joguinho não conseguiu ganhar. Meu pé virou mão! Consentra, velho! Consentra! Esqueça os caras! Olha! Vou dançar, vou dançar. Pra deixar os caras testar, seu psicológico, cara. Ele tá sem psicológico. Vai! Pode dançar! Ah, para, velho! Aê! Afavorado! Vamos, pô! Você não tá retramando, vai! Faz tudo! Vai! Você não quer jogar, você dá roda! Você não quer jogar, você dá roda! É, velho! É, velho! Vai ser bem, então! Vai ser bem, então! Ó, vai sair outro gol, né, gente! Vai! É, velho! É, velho! Ó, Dino! Você vai assim, velho, que você vai gostar! Tirando o saldo pro gai! É, velho! Errou! Ó, velho! Você perder a bola, velho! É, velho! É, velho! É! É, velho! Eu feio lá, velho! Ela foi, velho! Já foi, velho! Não quero, não. Não é pra quem quer. Mente mais! Busca a ferra dele lá. Olha o rabo. Não, só o passado. Não, só o passado. Não, não foi? Não, não foi? É mesmo? Diamante da onde? Manda a terra do buraco. Doeu a perna. Meu Deus do céu. Não foi nada. Vamos embora, vamos embora. 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 Minha mãe é namorada em São Geraldo. Vamos embora.